Opa, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra você quais são os dois grandes problemas em treinamento de tecnologia. A gente trabalha com treinamento aqui na Vise há 10 anos. A gente já treinou equipes de empresas como Globo.com, Petrobras, ZIC, Editor Abril, Yahoo, UOL, Terra, TOTOS, uma porção de outras aí. Muita gente já passou pelos nossos treinamentos, muitas equipes de grandes empresas. A gente tem alguma experiência nisso aí e eu queria apontar pra você, de acordo com essa experiência e com o que eu tenho visto no mercado, quais são os dois grandes problemas em treinamento de tecnologia. O primeiro problema é ritmo. Ritmo é um problema em treinamento de tecnologia. Como é que funciona? Bom, o professor coloca ali, em escola coloca, 20 alunos numa sala. 16, 12, 40, dependendo de onde é a escola, do curso que você está fazendo e tal. Então você foi fazer um curso lá, tem 12 alunos na sala, pra dar um cenário otimista. Você foi aprender uma determinada tecnologia e todo mundo que está ali é um pouco curioso, já viu uma coisa, já viu outra e tal. Você foi lá com dúvidas bem específicas, você tem coisas pra aprender, o professor tem um programa pra seguir. Ele tem uma apostila, ele precisa chegar no final da apostila e você tem colegas que estão em níveis diferentes do seu. Tem colega que sabe muito mais que você, tem colega que sabe muito menos que você. E o professor precisa passar todo o conteúdo que está na apostila, ele não tem tempo pra tirar todas as dúvidas de todo mundo. Porque cada um tem dúvida num ponto diferente, se ele for parar toda vez que alguém tiver uma dúvida e esclarecer completamente aquele ponto, aquele capítulo, aquele assunto da apostila, o treinamento não termina. Então ele, invariavelmente, vai passar muito rápido por coisas que você precisava saber. Porque os outros alunos já sabem e ele precisa chegar no final da apostila. E invariavelmente ele vai passar muito devagar por coisas que você não precisava, que você já sabia. Porque tem outros alunos que não sabem. Não tem como conciliar isso num treinamento em que você coloca 20 pessoas numa sala. Um segundo problema é o problema de abrangência. Na aula de tecnologia é ajudar alguém a resolver um problema, não é simplesmente cumprir uma apostila. Então, vamos citar um exemplo aqui pra você entender o que eu quero dizer com abrangência. Digamos que você tem um objetivo. Seu objetivo é eu quero ser um desenvolvedor de jogos pra celular usando JavaScript. Você quer desenvolver jogos web pra celular. Então tem uma porção de coisas que você precisa aprender. Digamos que você já é programador, já sabe lógica de programação, já sabe algoritmo, já sabe o básico dessas coisas. Você vai precisar aprender, vamos dar um exemplo aqui. É um exemplo, você está entendendo que é um exemplo, não é pra você usar isso aqui como um currículo. Você vai precisar aprender, por exemplo, JavaScript. Vai precisar aprender razoavelmente bem JavaScript se você vai trabalhar com isso. Então vamos colocar aqui. JavaScript. Você vai precisar aprender um pouquinho de jogos. De como é que se programa jogos, algoritmos pra jogos. Você vai precisar aprender, por exemplo, a calcular movimento, colisão, simulação de física, esse tipo de coisa. Então você vai precisar aprender um pouquinho de jogos. Você vai precisar aprender um pouco de UI. Como é que faz, como é que cria a interface de usuário num ambiente de JavaScript. Então você vai precisar aprender um pouquinho de Canvas. Então você vai aprender UI. Você vai precisar aprender um pouquinho de mobile. Como é que funciona um celular. Que APIs tem no HTML5. Se tem como usar o hardware. Pra saber orientação. Pra saber geolocalização. Pra fazer o telefone vibrar. Esse tipo de coisa. Então você vai aprender um pouco de como é que desenvolve pra celular. Então a gente pode imaginar isso aqui, pra usar uma metáfora. Imaginar isso aqui como pilares, colunas, que vão sustentar uma ponte. Então aqui em cima está a ponte. E essas colunas sustentam a ponte. E essa ponte leva você até o seu objetivo. Essas são as colunas de sustentação dessa ponte que leva você pra o seu objetivo. Que é, lá no final, construir jogos em JavaScript pra celular. Bom, a pergunta difícil aqui é. Quanto você precisa aprender de cada coisa dessa? Então, por exemplo, em JavaScript. JavaScript é um assunto vastíssimo. Tem eventos que o sujeito passa um fim de semana inteiro lá falando sobre JavaScript. Citou vários assuntos, viu um monte de coisa legal e tal. Mas não ensinou JavaScript, de verdade. JavaScript é um assunto que dá pra você passar meses estudando hoje. Já tem um monte de coisa. Bibliotecas, recursos, recursos da linguagem, patterns, programação funcional. Uma porção de coisa legal que você pode aprender com JavaScript, desde o básico da linguagem, até muito avançado. Então, quanto você precisa aprender de JavaScript pra conseguir desenvolver jogos pra celular? Você não precisa aprender tudo. Ninguém aprendeu tudo de JavaScript. Mas também, não pode ser muito raso. Você vai trabalhar com isso. Quanto você precisa aprender sobre desenvolvimento de jogos? Então, será que você precisa aprender, por exemplo, a fazer cálculo em três dimensões? Calcular a perspectiva pra três dimensões? Será que você vai precisar aprender inteligência artificial? Isso é um tema vastíssimo. Tem muita coisa pra você aprender sobre como se programa jogos. Mas dependendo do escopo do que você vai fazer, dos jogos que você vai construir, de repente você precisa aprender ali movimento, colisão, aprender a fazer um loop de eventos pro jogo, e é o suficiente. Então, não sei quanto você precisa aprender aqui. UI. Quanto você precisa aprender de UI? Canvas, WebGL, vai precisar aprender também SVG, vai precisar aprender HTML5 e CSS3? Como é que vão ser as telas do seu jogo? São perguntas difíceis, sabe? E de celular, de mobile, quanto é que você tem que aprender? Vai precisar aprender aqui a usar todos os recursos do celular pra duas, três plataformas diferentes? Ou só coisas do HTML5? E quanto dessas coisas você precisa aprender? São todos temas muito vastos. E é difícil montar esse currículo. Pra montar esse currículo, você precisa ter um professor, você precisa ter alguém que já chegou lá no objetivo. Ele sabe o quanto precisa de cada coisa pra construir essa ponte. E é muito difícil conseguir isso se você tem um modelo convencional de escola, sabe? Em que você tem salas de aula espalhadas em três, quatro capitais do Brasil. Se você tem filiais e tem que ter professores em vários horários, né? É muito caro ter professores ali que são especialistas. Que são o sujeito que sabe fazer o desenvolvimento de jogos, de fato. Ele tá no mercado ganhando dinheiro com isso, né? E não numa sala de aula de um cursinho que fica na esquina de não sei aonde ali e tal. Então esse é um problema difícil de resolver, que é o problema de abrangência. O que que vai encaixar no currículo do nosso curso? E eu tenho visto por aí muitos cursos cujo currículo foi feito por gente que tá dissociada da realidade do mercado. O cara ensina as coisas de um ponto de vista ou muito acadêmico, ou muito iniciante. Aquilo ali não vai te levar de fato pra prática, pra construção de coisas. Por isso que a internet é uma coisa maravilhosa. Porque você se desprende desse modelo em que você tem salas de aula e tem que ter um professor em cada sala de aula. Então se você tem dez unidades da sua escola, você tem que ter dez professores e não consegue ter especialistas. Na internet você consegue ter aula com especialistas. Então eu mesmo tenho consumido muitos cursos na internet, tenho dado muitos cursos na internet. E é muito diferente, porque pela internet eu consigo dar aula pro Brasil inteiro. Então eu não preciso contratar um professor que sabe menos do que eu sei sobre os assuntos que eu sei, que eu quero dar aula. E eu consigo consumir aula, quando eu quero aprender alguma coisa, de um sujeito que é especialista. Porque eu não conseguiria ter um especialista numa sala de aula disponível pra ele dar aula na hora que eu quero. Mas pela internet ele consegue dar aula pro Brasil inteiro, então eu consigo ter aula com o especialista. E é por isso que aqui na Vise a gente tá investindo muito em treinamento pela internet. E é por isso que a gente vai lançar agora um treinamento pela internet, que é o treinamento de Linux. Um treinamento avançado de Linux para programadores. Esse treinamento vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 21. A gente vai abrir as inscrições na terça-feira. Ele é um treinamento muito especial, as inscrições ficam abertas durante apenas uma semana. Então você tem do dia 21 ao dia 28 pra se inscrever. Depois do dia 28 a gente encerra as inscrições. E provavelmente a gente só abre de novo inscrições o ano que vem. Porque ele não é um treinamentozinho, ele vai consumir da gente aqui muito tempo, muito esforço. Quem se inscrever no treinamento vai passar 3, talvez 4 meses estudando. Se você for estudar todos os bônus, se você de fato tem interesse no conteúdo todo. Vão ser 4 meses de estudo pra você acompanhar o treinamento todo. Então não é um negócio que a gente consiga ficar repetindo. A gente faz agora e de novo, só o ano que vem pra repetir esse treinamento. E ele é um treinamento pensado em quem tá adotando uma estratégia de DevOps. Quem é programador e precisa conhecer melhor sua infraestrutura, precisa ter um processo de desenvolvimento ótimo. Você é programador e você tem ali integração contínua, tá trabalhando com testes unitários, tá usando o Git, tá usando um processo ágil. Você faz entrega todo dia pra o seu P.O., pra ele poder, tá usando Scrum, né? Então, pro seu P.O. poder conferir o que tá sendo feito. E você precisa que a tecnologia dê suporte a essas coisas. Então esse treinamento é pra isso. Esse treinamento é pra quem quer aproveitar os recursos de automação do Linux, pra quem quer hospedar em cloud, pra quem sabe que não precisa ter um setor de infraestrutura separado do desenvolvimento, quem sabe que pode ganhar muito, tanto em custo de hospedagem, quanto em agilidade, em velocidade, em flexibilidade. Se tiver infraestrutura sobre o seu domínio e souber de fato o que tá fazendo. Pra explicar um pouco melhor esses conceitos, o que é DevOps, como é que a gente tá pensando isso, o que você pode fazer com esses conteúdos, a gente preparou um vídeo especial, que é o vídeo de por que as equipes de desenvolvimento deveriam estar pensando também em infraestrutura hoje. Parece que esse vídeo você coloca o seu e-mail aqui do lado, não sei se é aqui ou aqui, tem uma caixinha aí. Coloca seu e-mail aí e você vai poder ver esse vídeo, o vídeo sobre DevOps. Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, então tem um link aqui embaixo na descrição aí, você clica no link e você vai parar no vídeo sobre DevOps também. Coloca seu e-mail lá pra você poder assistir. E aí, colocando seu e-mail lá, você vai ser avisado também das novidades sobre o treinamento avançado que a gente vai lançar na semana que vem. Por enquanto, a gente ainda não pode divulgar a programação, o preço, as condições, nada disso, porque a gente ainda tá ajustando os últimos detalhes, você vai ficar sabendo de tudo no dia 21 e como é que tudo vai funcionar, então fica tranquilo. Esse vídeo agora, esse vídeo sobre a ponte, sobre os dois problemas dos treinamentos de tecnologia e o vídeo de DevOps só vão estar disponíveis até o lançamento, porque depois não faz mais sentido também. Então, se você tem alguém aí, um colega de trabalho que você acha que precisa ver essas coisas, compartilha com ele. Não deixe pra depois, compartilhe agora, porque depois o vídeo não vai estar mais disponível. Aproveita aí, divulga. E por fim, se você gostou, se esse vídeo foi útil de alguma maneira, ou se você tem acompanhado o nosso conteúdo e isso tem sido o último, por favor, escreve pra gente, diz o que você achou, deixa um comentário aqui embaixo na caixinha de comentários aí, ou manda um e-mail, manda um contato, escreve pra gente, porque isso é ouro pra gente, é muito bom a gente receber esse feedback, as pessoas dizendo se estamos acertando, se estamos errando, o que faltou, o que precisava ter. Por favor, isso vai nos ajudar muito a receber essa resposta de volta de você. Então é isso aí, você vai ter bastante notícia da gente aí na próxima semana. Muito obrigado.